O galo de cuca tá de vento em polpa. A palavra tabu não mete medo em ninguém por aqui. Afinal, foram quatro marcas batidas. Essa quebra de tabus começou no ano passado, quando o Atlético venceu o Fluminense por 2 a 0 no Engenhão. A vitória pôs fim a uma sequência negativa dos times mineiros, jogando no estádio Carioca. Em seguida, o galo venceu, depois de 10 anos, o Palmeiras por 2 a 1 na Arena do Jacaré. Outra marca foi quebrada nessa temporada. Depois de 36 anos, o time foi campeão mineiro invicto. E na estreia do brasileiro, uma vitória inédita sobre a Ponte Preta em Campinas. Espero que a gente possa dar continuidade a esses tabus, mas espero que não possam quebrar os nossos tabus. Mas a gente sabe que é muito difícil, levou anos para conquistar o que a gente conquistou. Então, é trabalhar e procurar um ajudar o outro para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho. E agora, mais um desafio. Vencer as três primeiras partidas neste início de brasileiro. Na era dos pontos corridos, isso ainda não aconteceu. Um jogo importante que nós temos contra o Bahia, que é uma boa equipe, onde tem todo o nosso respeito. Mas, diante da nossa casa, diante da nossa torcida, nós temos que trabalhar bastante nesse jogo para que a gente possa sair de lá com os três pontos. O Serginho, hora de quebrar mais um...